Música Tereza Moreira é servidora do Poder Judiciário e conheceu o projeto Vale Luz através do Núcleo Socioambiental, que realizou esta parceria a fim de proporcionar a troca de material reciclável por redução na conta de energia elétrica a todo e qualquer cidadão que contribui para a preservação do planeta. Ela separa vidros, plástico, papel e outros recipientes durante a semana e toda segunda-feira procura o caminhão que fica estacionado na entrada principal do prédio do tribunal localizado no Centro Administrativo da Bahia. Eu trouxe vidros, entendeu? Tem algumas aqui plástico, mas eu trouxe a maioria vidro que eu consumo muito em casa, que é suco, óleo e etc. E assim, para mim é muito importante a reciclável, entendeu? Primeiro que a gente tem um desconto e segundo que, como é que diz, o mundo agradece, né? Os profissionais da Coelba recebem o material, fazem a pesagem e dão desconto automático na conta de energia elétrica. É simples, rápido e só precisa de um comprovante, segundo Jailson Santos, responsável pela coleta. Precisa trazer o recibo de luz, entendeu? E a reciclagem, quais são os materiais? Papelão, revista, jornal, eletrônico, tetapraque, entendeu? Esse é ferro, livro, alumínio, panela, latinha de cerveja. Aí ganha um desconto na Coenergia. Aí também tem a latinha que faz merreca, que pode trocar a latinha por combustível. Ganha um cartãozinho e troca lá no posto de jardim namorado. Cada latinha vale nove centavos a merreca, mas para participar tem que baixar o aplicativo Vale Luz Cliente e cadastrar a conta. E aí participa do projeto e acompanha os locais que tem um atendimento no Shopping Barra, Shopping Salvador, o Norte e as comunidades também. E o recibo pode vir zerado por desconto. Você não pode ficar com a conta zerada devido a trazendo a reciclagem e ganhando desconto. O desconto, o prazo para entrar é por 90 dias. A iniciativa do Núcleo Sócio Ambiental surgiu em janeiro deste ano, com o objetivo de integrar o PJBA em mais uma ação de sustentabilidade, conforme orienta o presidente do PJBA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco. O balanço crescente demonstra o sucesso do projeto e o envolvimento de todos. Esse projeto Vale Luz é de grande importância para nós, porque nós estamos enviando o lixo para a destinação adequada, evitando danos ao meio ambiente e também promovendo descontos nas contas de energia elétrica. A desembargadora Maria de Fátima costuma verificar pessoalmente o movimento de entrega do material reciclável e os resultados obtidos. O convite permanece para todos os integrantes do Judiciário Baiano e dos órgãos que compõem o Centro Administrativo da Bahia. A meta é ampliar ainda mais a participação das pessoas e estimular o compromisso com a destinação adequada dos resíduos para salvarmos o planeta. Eu aproveito o momento para fazer uma convocação dos servidores, de todos os funcionários que trabalham no Centro Administrativo da Bahia, para que possam todas as segundas-feiras, a partir das nove até as dezesseis horas, trazer todo o material reciclável que tiver em casa. Pode ser papelão, vidro, plástico, pode ser objetos eletrônicos, elétrons eletrônicos, pode trazer também papelão e revistas, livros para fazer doação nesse projeto Vale Luz e trocar por desconto em conta de energia elétrica. Assim, obtém vantagem nas contas de energia e também envia o lixo para o destino adequado. Música 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 Música